Música Beijo pra você que tá aí do outro lado, agora o Papo é Reto é comigo 11 horas e 2 minutinhos e o Agora tá começando E a gente que tá aqui falando com você que tá aí do outro lado A gente continua falando de Carnaval e falando de banda de Carnaval Nesse domingo a Alegria tomou conta das ruas em vários bairros de Manaus Quem acompanhou tudo? A história das bandas e blocos foi a Débora Martins A gente acompanha agora, 11 e 3 SBT Amazonas Folia TV em tempo, Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência tira 10 nesse Carnaval Adelina montou uma mesa com petiscos e bebidas bem próximo ao palco Reunir a família e os amigos pra curtir o Carnaval já é tradição Todo ano, a gente fica a semana toda falando do nosso Carnaval Alguém vai trazer o que pra nossa mesa, um traiceiro, outro traiceiro agosto Todo ano a gente tá aqui Dona Maria de Fátima, de 72 anos, abre alas para alegria Vai curtir até o final? Vou porque a tristeza não paga dívida Não pode tomar de conta? Não, não, tem que ser alegre Alegria é alegria Alegria é da vida, tô viva Pronto, o resto Tem hora de celebrar O resto é resto Muito bem Em sua 14ª edição, a banda de rua Caxangá, realizada todo ano na rua Cândido Mariano, no centro de Manaus, mantém firme o repertório de Carnaval O Caxangá é uma banda tradicional, onde participam os vizinhos, os amigos dos vizinhos, as crianças, que a gente tem essa preocupação das crianças participarem E é uma banda que a gente também preza pela tradição do Carnaval, que é tocando machinhas carnavalescas Os blocos e bandas de rua são uma oportunidade para quem quer faturar um dinheiro extra A Pâmela, por exemplo, usou do bom humor e da criatividade para lucrar neste Carnaval As tiaras confeccionadas por Pâmela trazem frases do momento Também tem diversas, como Tô Um Nojo, Me Esquece, Draminha, Amada, que são os memes utilizados no Facebook também Então são vários sucessos de frases Você encontrou uma forma de faturar? Sim, com certeza, até ajuda mesmo na minha pós-graduação, que eu estou tentando fazer E com essas vendas eu estou conseguindo, graças a Deus, lucrar um dinheirinho para eu conseguir pagar No bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, a diversão também foi garantida Stephanie e as amigas chegaram cedo para curtir o bloco de rua Sempre tem mais vindo também, a gente marca a hora e marca o look para poder participar todo mundo Vem o bom de todos? Vem, vem o pessoal do dia O look entre elas foi combinado Body e saia de tule Para que mesmo, Sâmia? Todo mundo belíssimo, apagrelhado nesse carnaval Prechou também no visual para curtir bem esse carnaval? Tô sim, gostando muito O momento também deu espaço ao amor A gente sempre espera por esse ano e já tem um tempo aí curtindo o carnaval, desde sempre Primeira vez aqui e a gente está animado O tempo de carnaval que vocês passam juntos? Quatro anos e três meses A animação também é muito amor Muito amor? Sim Sempre Com a companhia Sempre bem acompanhada Com certeza Mostra pra gente esse amor aí, vai Para a alegria dos apaixonados pela folia carnavalesca, mais de 20 blocos e festas de carnaval foram realizados neste fim de semana em Manaus E não acabou não, vai ter muito bloco e muita banda até o dia 15 de fevereiro Pelo menos por ali E a gente vai trazer pra você que tem do outro lado Tem uma artezinha aí, né? Olha, até amanhã Amanhã ainda vai ter também a 20ª edição do Maranata Olha, no Educandos ainda tem banda hoje e amanhã a partir das 5 horas Vai até amanhã a 27ª Maranata Começa às 8 horas da manhã na Arena Amadeu Teixeira Vai pra próxima Pula aí o outro, deixa eu ver Tira essa taxa pra mim aqui porque pode ter alguma coisa embaixo Tem mais ainda, viu? Você que tá aí do outro lado acompanhando Cadê a edição? Passa um pouquinho mais aí Vê aí, Gisele Você tem como passar? Até amanhã a 27ª Maranata Às 8 horas a Arena Amadeu Teixeira Ainda tem a banda do Educandos Tem ainda o bloco do Caldeira no centro Tem a banda Geração 80 80 da 14 Deve ser da Praça 14 Às 7 horas Tem a banda dos Fofos Às 4 horas da tarde lá no Petrópolis A gente vai trazer pra você também Tem a banda Império do Mauá Aí, tá aí, ó Tá aqui, ó Banda Império do Mauá Uma hora no Mauazinho A sexta versão da banda Amigos do Morro da Liberdade Seis da tarde da noite no Morro da Liberdade Banda do Gigante 4 horas lá no São José 1 Tem Carnatronic Às 3 da tarde no CSU do Parque 10 Décima banda veio pra ficar Às 6 da tarde na Cidade Nova Banda do Ribeiro Júnior Lá na Cidade Nova também Que começa às 2 da tarde hoje Banda da Mama Seis da noite Cachoeirinha Bloco do Madruga Santa Itelvina E banda das 5 Às 3 da tarde no São Raimundo Essa é a programação de hoje Quem não tá de folga Quem não é funcionário público Quem é funcionário público Tá com feriado imprensado Vai poder curtir o Carnaval Pessoal que tá de plantão hoje Pessoal que tá trabalhando hoje aqui na TV Não é regime de plantão Hoje não é feriado Vai ficar até às 6 da tarde Até 6 da noite E aí Vai E aí vai Vai ter que ir pro Carnaval só depois Tá bom? Olha, gente Infelizmente o fim de semana Não foi marcado só por festa E por Carnaval A gente fala do incêndio De grandes proporções Que atingiu pelo menos 10 casas No início da tarde de domingo De ontem Lá no São Lázaro Na zona sul de Manaus A Débora Martins acompanhou tudo E traz os detalhes Uma corrente de força Foi feita para ajudar a conter o fogo Foi da água do Igarapé Que veio o primeiro socorro Até a chegada do corpo de bombeiros Uma hora de agonia Para conter as chamas A ajuda veio de todos os lados Andrew mora no bairro Betânia Quando viu a fumaça Decidiu ajudar De longe assim Aí eu vi que tinha alguma coisa errada Aí eu vim ajudar aqui Já comecei a tirar os móveis Aí eu só comecei a ser muito ar Geladeiras Cama Fogão Todos colocados no meio da rua Antes que o fogo tomasse de conta Darlene foi uma das pessoas Que conseguiu salvar alguns pertences Olha Bem material a gente não salva, né? Importante nossa vida Mas a gente tirou o que a gente pudemos Foi a TV Tá tudo aí na rua Foi só isso que a gente pôde salvar Da casa de Ruth não sobrou nada Apenas a preocupação De como vai ser daqui pra frente Tudo nós perdemos A minha irmã tá até sem roupa Sem documento, sem nada Ele também Na família inteira Só foi da minha família 21 militares do corpo de bombeiros Trabalharam para conter as chamas E o bombeiro Ele trabalhou em duas frentes Uma pela retaguarda A outra pela frente das residências E com isso conseguiu Deixar confinado o fogo Em um determinado bloco de casa O incêndio começou Por volta de meio dia e trinta Nesta casa Que fica no meio do Beco São Lucas No bairro São Lázaro Zona Sul de Manaus Com o vento O fogo se alastrou mais rápido Atingindo pelo menos Dez casas A maioria de madeira No chão Cinzas Que marcam a tristeza De quem perdeu tudo Hoje eu tenho 69 anos E a minha vida inteira Foi aqui Construindo Carregando a terro Tá aí Vocês estão vindo ainda aqui Pode ver aí Entendeu em questão de hora Em questão de hora A defesa civil Estava no local Para identificar As famílias prejudicadas Prejudicadas pelo fogo A causa do incêndio Vai ser investigada Não houve vítima Em menos de uma semana Dois incêndios Foram registrados Em Manaus O primeiro Foi na última quinta-feira Em um galpão No bairro Compensa Zona Oeste Nossa gente Que tristeza 11 horas e 11 minutos Num dia em que a gente Não foi no domingo Foi ontem No sábado A gente estava na banda Na banda do Educandos Toda a equipe da TV em Tempo Acompanhando O renascer das cinzas Com alegria Uma referência Ao incêndio Que assolou O bairro de Educandos No dia 17 de dezembro De 2018 E também deixou 600 famílias desabrigadas 600 casas E muitas famílias desabrigadas 600 famílias desabrigadas Então a gente acompanha Como que esses incêndios Acontecem E acabam trazendo Desespero Tristeza E agonia Para todo mundo Que tem a sua casa E que demorou a vida inteira Para construir Vamos falar agora Com a Bárbara Mitoso Que está na igreja Que está dando suporte Para essas famílias Que estão desabrigadas Nesse momento A Defesa Civil está lá A Secretaria de Cidadania Do município Também está lá E Bárbara Traz para a gente As últimas informações Afinal de contas Quantas famílias são? Quantas famílias estão desabrigadas? Olá Márcia Bom dia Bom dia Bom dia para você Que acompanha o programa Agora Infelizmente Essa notícia Mais essa tragédia Márcia A Defesa Civil Atualizou Viu Essa informação São 22 famílias Desabrigadas 12 casas Que foram Totalmente Atingidas E 4 Que foram Parcialmente Atingidas Então você vê aí Que realmente É muita gente Que infelizmente Agora está sem Uma casa Está sem Um lar Propriamente dito E eles Infelizmente Márcia Inclusive a gente Foi até o local Conversou com alguns moradores O sentimento realmente Agora de manhã É de total tristeza De total comoção Mesmo por conta Dessa tragédia Mas existe aí A solidariedade Que vai surgindo Por conta Dessa situação Inclusive a gente Está aqui Na igreja Bom Pastor Onde estão Concentrando As doações Algumas doações Estão chegando Já chegaram Na verdade Inclusive A SEMASC Já está aqui Com atendimento Médico Eles estão Inclusive Lá dentro Agora Organizando Algumas doações Que já chegaram Inclusive A gente vai mostrar Aqui um pouquinho Do trabalho Do pessoal Da SEMASC Daqui a pouquinho A gente consegue Falar com a secretária Conceição Também E com o pessoal Da Defesa Civil Eles estão ainda Organizando Toda a situação Viu Márcia Porque a Defesa Civil Entendimento Mas aí a gente Percebe Que realmente A solidariedade É algo muito Muito importante As doações Vão chegando Eles estão Separando Para poder Dividir Para essas famílias 22 famílias 22 famílias Que estão Sem Um abrigo Que estão Sem uma casa Um lar Na verdade Que perderam Tudo Mas foi Tudo mesmo Viu Márcia Porque a maioria Das pessoas Não conseguiram Tirar os seus Pertences De dentro Da casa O local É de difícil Acesso Então realmente Foi muito Complicado Para que essas Pessoas Pudessem Salvar Ali Seus Pertences Então Você percebe Que as pessoas Não tem mais Nada mesmo E algumas Delas Que a gente Conversou Logo de manhã Quando a gente Esteve lá No local Inclusive Estão Desempregadas Ou seja A dificuldade É muito grande Mesmo Para essas Pessoas Márcia E aí a gente Vai acompanhando O trabalho Da defesa Civil Aqui no local Aqui próximo Ao local Desse incêndio A exemplo Do que aconteceu Com a catástrofe Lá do bairro De Educandos Eu queria que Se você souber Ou então Você entra De novo Se for o caso Que dê um telefone Um endereço Direitinho aí Da igreja Para quem já quiser Começar a fazer Colaborações E entregar Itens de primeira Necessidade A gente está vendo Ali que tem sabonete Sabonete, papel higiênico Toalhas Para que essas pessoas Consigam tomar banho Se enxugar Para as crianças Fraldas descartáveis Lenços umedecidos Que são mais rápidos Para poder fazer Uma higienização Já que elas estão De improviso Aí na igreja E não vai ter banheiro Para todo mundo Para que todo mundo Tome banho Nesse primeiro momento Ou seja Passe o endereço Correto Exato aí Da igreja Para quem quiser Fazer doação Que possa se dirigir Até o local Sim, Márcia Olha, daqui a pouquinho Eu posso voltar aqui Justamente com o seu Valmir Que é o líder comunitário Que aí ele dá Todas essas informações Com mais detalhe Mas com certeza As pessoas estão precisando De todo tipo de doação Roupa São realmente Produtos de higiene Alimento Tudo que puder Eles estão aí Realmente recebendo Porque eles perderam tudo Viu, Márcia? Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Obrigada, Bárbara Mitoso Daqui a pouco Ela volta com esses dados Para quem quiser Fazer qualquer tipo De doação É importante Que a gente diga Que quem quiser Doar roupas Também Roupas para as crianças Para os adultos Para os idosos Para pessoas Que perderam tudo Eu imagino o desespero De alguém Que passa a vida inteira Para comprar Para organizar a casa Reformar a casa Colocar o telhado Mesmo que seja de madeira Ou de tijolo Construir a vida toda Para a família E acaba perdendo tudo Rápido Numa tarde O endereço da igreja É Rua Magalhães Barata Número 1518 No centro da cidade E daqui a pouco A gente vai tentar Fornecer também um telefone Tá? Tenta buscar também aí Viu Dani? Que a Dani agora Está aqui no comando Tenta buscar também Um telefone para contato Para quem quiser De repente O que vocês estão Precisando mais rapidamente E juntar Para poder deixar As coisas aí na igreja Mais cedo A Bárbara Mitoso Esteve no local Do ascendente Logo nas primeiras horas Da manhã de hoje Até porque ela tinha Que dar as informações Nunes 6 horas E ela foi acompanhar ali O trabalho do rescaldo Do corpo de bombeiros E também o atendimento Das famílias Desabrigadas A Bárbara Mitoso Junto com o repórter Cinematográfico Carlinhos Os dois E mais uma das vítimas Eles entraram na residência Para acompanhar O tamanho do estrago E a gente acompanha agora Com você que está aí Do outro lado Voltando ao local do incêndio A gente percebe que é realmente Um lugar de difícil acesso Foi difícil para os bombeiros Entrarem aqui Para tentar conter o fogo Que se alastrou De forma muito rápida Por conta do vento Que estava dando aqui mesmo A gente vai mostrar para você Como ficou toda essa parte Depois de o fogo Já ter sido contido Pela manhã A gente vê Realmente Só os destroços Só as cinzas Realmente Do que era Uma comunidade Do que eram Essas casas Você percebe O quanto Que essas famílias Na verdade Perderam aí Perderam Dias Três meses E anos De muito suor Da sua vida A gente está aqui Inclusive Com o seu Manuel Que ele vai permitir Que a gente entre Na casa dele A casa dele Também foi atingida E está Com risco De cair Seu Manuel Como é que é A Defesa Civil Falou com vocês O rapaz A Defesa Civil Falou para mim Que era Isso que era Desabar A Defesa Civil Falou para vocês Saírem daqui Conversou com vocês O que eles falaram Falaram que eles tinham Que sair daqui Guardar fora Que era poder Resolver esse problema Nosso aqui E aí o senhor Pode mostrar para a gente A sua casa Como que ela ficou Depois de toda Essa tragédia Olha só A gente mostra aqui Para vocês A realidade Do seu Manuel Seu Manuel Que tem aí Seus 60 anos Seu Manuel Que infelizmente Não tem mais Como trabalhar Ele tenta aí Mas vai ser difícil Daqui para frente Ninguém dá mais emprego Para a gente nessa idade Isso aqui eu consegui Lutando Fazendo o biquinho Aqui o biquinho Para lá Terminando Até como eu passei Para fazer isso aqui De repente fogo Vem E aí vem esse fogo E poucas horas Você acaba perdendo Olha Você vê aqui O teto Como ficou Da casa do seu Manuel A casa do seu Manuel Foi a única Que realmente Ainda ficou de pé Né seu Manuel Porque finalmente É alvenaria Assim mesmo Ela está em risco De uma hora Ela desabasse Que era toda Toda rachada lá em cima Toda trincada Parei de tudo Dá até para subir lá Se quiser Subir Dá para filmar De lá em cima Dá para filmar Bacana A gente vai mostrando Aqui outras partes O seu Manuel Permitiu a gente entrar Mas a gente fica Um pouquinho cabreiro Aí fica um pouquinho Alerta Por conta justamente Dessa informação Da defesa civil De que a casa Pode desabar A gente vai mostrar Um outro ângulo aqui Do local do incêndio De como ficou Realmente A situação Das pessoas Que moram aqui Olha só A gente acompanha O seu Manuel Daqui de cima A gente consegue ver Que realmente Tudo foi devastado Com o fogo A gente consegue ver Ter uma visão Um pouco mais ampla Do que aconteceu Por aqui Olha só A situação Das casas A situação Do que eram casas Na verdade E agora São apenas destroços Apenas cinzas Vocês viram Que tragédia A gente viu ali O cinegrafista O que é o olhar Do cinegrafista Ele Eu estava vendo As imagens Eu falei Olha só A garrafa térmica E o cinegrafista Foi lá E deu um zoom Na garrafa térmica Para mostrar A voracidade do fogo Aquela garrafa térmica Alimentou Acondicionou O café que ele tomou Por tantos dias Por tantas manhãs Por tantos fins de tarde E aquela ali E aquela ali É a representação Do desespero Mas também A gente vê A representação Da compaixão E da solidariedade Nessa união Com todos os moradores Ali ajudando Sem perguntar Quem é Para quem é Mas pura e simplesmente Para ajudar Para colaborar Gente que saiu De outros bairros Saiu da Betânia Gente que saiu Da Betânia Saiu de bairros A proximidade Como esse rapaz Que você está vendo aí Para ajudar Num momento de aflição E desespero Esse é o ser humano Assim que a gente enxerga O ser humano E o valor De cada uma dessas pessoas E também vai enxergar Para você que tem doutorado A partir de agora O ser humano O valor do ser humano Nas doações Como aconteceu Em dezembro de 2018 Com a tragédia de educandos Quero obviamente Deixar aqui registrado Também o corpo de bombeiros Que foi incansável Para combater as chamas A defesa civil Que desde as primeiras horas Também está lá Esteve lá E está lá no local Para auxiliar E dizer para as pessoas Que vocês não podem mais ficar Nós sabemos o desespero de vocês Mas nenhuma vida se perdeu Nenhuma vida se perdeu Então nesse momento Olha só essa imagem Olha essa foto Olha só esse enquadramento Aqui do cinegrafo Olha só o que a gente está acompanhando As pessoas todas Tentando ajudar também E dar o suporte Luiz Carlos Que mostrou tudo isso Que acompanhou Todo esse início Luiz Carlos Parabéns aí Que estava com a Débora Ontem Não é isso? Foi a Débora Martins Que estava ontem Não é Dani? Confirma aí comigo Por favor Era a Débora que estava ontem Também cobrindo A Débora Martins Que estava no plantão De ontem E trouxe para a gente Todos os sinônimos Que vocês quiserem Que o povo amazonense Que o manauense É solidário É acolhedor É prestativo Ajuda na hora da dificuldade É uma mão amiga Na hora do desespero Está aí O estúdio que a gente está acompanhando Para você que está aí do outro lado Assistindo o nosso programa da comunidade 11 horas e 23 minutos Vamos lá Vamos lá Que o programa da comunidade é assim A gente traz a notícia Que tem que trazer Que dá aquela tristeza Aquela aflição na gente Mas também traz notícia boa Emerson Santos Minuto Oferta Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Senhoras e senhores Estou diretamente Do castelo e material de construção Que no varejo no atacado Ninguém vende mais barato Sua segunda-feira De carnaval Também é dia de compras E de economia Taca na tela Nós temos aqui pisos Na super oferta e promoção E esse piso Da linha Super Prime Piso Polido Que você vai encontrar Aqui no Castelinho Material De construção A partir de 30 reais e 99 centavos Um metro quadrado 30 reais e 99 centavos Você também pode fazer O seu pedido Através do nosso WhatsApp Que é o 99399-1667 99399-1667 Atenção Atenção Muita atenção Você é do interior do Amazonas Você é dos quatro cantos Da cidade de Manaus Você tem que dar uma passadinha Aqui Todo mundo comprando Aí ó Comprando, aproveitando E economizando Em um só lugar Aqui no Castelinho Material De construção Três endereços Para melhor te atender Duas lojas Na grande circular Na zona leste De Manaus E também O centro de distribuição Que fica no Santa Etelvina Agora olha só Esse piso Que você vai encontrar Aqui no Castelinho Material De construção A partir de 13,99 Olha eu vou te falar Eu já vi por aí De 14, 15 Até de 20 reais O piso Mas aqui no Castelinho Material De construção O piso na super oferta E promoção Gente o preço Inacreditável 13,99 Você vai encontrar Aqui E o colorido Né Aí você diz assim Eu preciso Para combinar Com o quarto do meu filho Com a sala Com o pátio Pois é Essa promoção Essa oferta Você só encontra Aqui no Castelinho Material De construção Você também pode Passar suas compras Em até 12 vezes Nos cartões Isso mesmo 12 vezes nos cartões E também Você pode É claro Conhecer As nossas lojas Duas na Grande Circular E também no Santa Etelvina Vem cá Que está todo mundo comprando Aproveitando Economizando O melhor lugar Para você fazer Todas as suas compras Acabamento Construção Atenção Muita atenção O menor preço É aqui no Castelinho Material De construção Que no Varejo No Atacado Ninguém vende Mais barato Márcia Contigo Obrigada Emerson Santos Que também foi Invencível Incansável Lá na banda Do Educandos Estava com a gente Lá fazendo a cobertura Da banda No sábado E daqui a pouco E daqui a pouco A gente vai mostrar Para você Como é que foram Os bastidores Como é que foi Lá o pessoal Brincando O trabalho De todos os colaboradores Que estiveram lá Daqui a pouco Você vai saber Tudo isso aí Direitinho Viu Márcio Márcio Braga Também estava lá Márcio Paz Barreto E Márcio Estava lá Desde as primeiras horas O Evaldo Estava lá Os nossos cinegrafistas A equipe Estava na rua No meio da chuva Quero trazer aqui Samara Maciel O Emerson Santos O Márcio Braga Estava todo mundo Lá pegando chuva Manu estava lá Com a capinha amarela Estava parecendo Um super minion A gente não pode Deixar de falar De Manu Manu estava parecendo Um super minion É claro Andando lá Paulo Bruno já falei Cadê Quem mais Bruno já falei Samuca estava lá Samuca estava A equipe de voluntariado Estava lá O Alain O Fabinho Estava comigo também Lá na cabine Quem mais Bora Vai me ajudando aí Marcos Pessoa da técnica Lá Leão estava lá No comando Lá das câmeras Robôs Lá dentro Dos containers Também Não vai nada Mas a gente boa Leão Né Aquele rosnado E tudo Ou seja Toda uma equipe Preparada Para trazer para você Para levar para você A cobertura Do carnaval de rua E aí tu quer falar De Márcio Lá de Márcio Paz Barreto Não Quero ver o caboclo Botar a mão lá Na massa E lá para a chuva Como estava todo mundo Lá espalhado Na chuva Na agulha Para fazer a banda Acontecer Para botar a banda Não Estou mentindo pessoal Não É isso aqui Está lá no container De menos Vou falar nisso Que container bonito Né Container bonito Né Container lindo Show aquele container 11 horas e 28 minutos Vamos lá Porque o comércio Amazonense Manauense Também Está com o ritmo De carnaval E abriu as portas Do feriado Para poder vender Itens e acessórios Carnavalescos E fazer a alegria Dos foliões Que gostam mesmo De curtir o carnaval Caracterizar Se não tem graça Então nem vai para a banda Põe no ar para mim SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você Brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa Compra Nissan Prefeitura de Manaus E governo do estado Do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 Nesse carnaval Quem foi ao centro Neste último fim de semana Encontrou as lojas assim Lotadas Afinal foi a última oportunidade Para comprar acessórios E as fantasias E o povo foi às ruas Eu sou muito caseiro Eu gosto muito de assistir Os desfiles em casa Mas esse ano A gente resolveu Dar uma saída para a rua Então a gente tem que Atrasar uma mascarazinha De uma coisa diferente Para combinar com o carnaval Claro que não O carnaval é folia É diversão Alegria para todos Estou tentando ver aqui Uma saída aqui Já comprei a peruca O carnaval de Manaus Impulsiona o crescimento De 10% Na economia local Segundo dados Da Fé Comércio E isso fez com que Os lojistas Apostassem nesse carnaval A gente tem aí O fim de semana Mais forte de carnaval Que é o sábado cheio Então a gente tem aí Sábado, domingo, segunda, terça Até quarta-feira De cês ainda tem em bloco Se duvidar tem em bloco Até no outro sábado Que é a nossa ideia Deixar até o último sábado Do mês Que é onde se engloba Todo o carnaval Que festa nunca vai ser problema Para a gente aqui SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 nesse carnaval 11 horas e 30 minutos É bom que o comércio Ele sai ali do Natal Do ano novo Pega janeiro ali Material escolar Já emenda no carnaval E você que está aí do outro lado Está vendo o que é a participação De todo mundo No comércio Para poder entrar no clima Do carnaval Por que essas datas Comemorativas São tão importantes Para o nosso comércio Porque o tema Mobiliza a massa Mobiliza todo mundo Que está lá brincando Tem as fantasias Das crianças Nas escolas Ontem eu estava lá No Morada Café Que é nosso parceiro Estava tendo fantasia Concurso de fantasia Cada menino Cada menino A coisa mais linda Tinha a Elsa Tinha a Ana Tinha a Udi Que ao mesmo tempo Era a Sony Que era Pokémon Tinha o bichinho Da maçã Gente Bebezinho Uma criança De um ano e pouco Dois aninhos Fantasiado Do bichinho Da maçã Que espetáculo A criatividade É fenomenal A criatividade É fenomenal Todo mundo fazendo bonito E a gente acompanhou Tudo isso Com o Está acompanhando tudo isso E essa movimentação Toda do comércio É extremamente importante Para circular a economia É rodar a riqueza 11 horas e 31 minutos Vamos voltar com a Barbaralitoso Que infelizmente Se não fosse o carnaval O fim de semana Trouxe para a gente A tristeza De mais de 20 famílias Pelo menos 22 famílias Que perderam tudo No incêndio Lá no São Lázaro E a Barbaralitoso Está lá na igreja Onde está fazendo Os primeiros atendimentos Dessas famílias E a gente vai voltar Ao vivo com ela Porque eu quero Telefone, endereço Contato De quem está recebendo As doações Para ajudar essas pessoas Porque teve gente Que perdeu tudo Barbaralitoso São 11 horas e 32 minutos Volto com você Olá novamente Márcia Olha só As doações Elas estão sendo Concentradas em dois pontos Aqui na igreja Bom Pastor Que fica na avenida Magalhães Barata No São Lázaro E também Na paróquia de São Lázaro Que fica na rua São Lucas Então esses dois pontos É que estão sendo Concentradas aí As doações E tem um número Também para contato Do líder comunitário Do seu Valmi Que é o 994638144 E também O 994410217 Esses são os números De contato Para quem quiser Quem se sentir tocado Para poder fazer Essa doação Eles estão recebendo Fraldas Estão recebendo alimentos Também produtos De higiene E roupas também Tanto feminina Quanto masculina E para crianças Então é importante Aí você Que tem essa disponibilidade Liga para o seu Valmi Para um desses números Que estão aparecendo Inclusive aí na sua tela Para poder combinar A melhor forma De você entregar A sua doação Volto com você Márcia Obrigada Bárbara Mitoso Que está me ouvindo aí A gente tem um pouquinho De delay Mas deixa eu perguntar Bárbara o que? São mais ou menos O que? 80 pessoas? Cada família Tem uma média De quatro integrantes É mais ou menos por aí Tem umas 80 pessoas 100 pessoas aí Que estão desabrigadas Olá Márcia Olha a gente não tem Essa informação tão precisa Ainda de quantas pessoas A gente tem Da quantidade de famílias A gente pode até Conversar aqui com o pessoal Da defesa civil Porque eles estão no momento Trabalhando realmente Para poder identificar Todas essas pessoas Para poder fazer aí Esse catálogo Digamos assim Dessas pessoas Para que possa ter Um bom atendimento Para que eles possam Receber aí Essas doações Obrigada Bárbara Mitoso Mais ou menos É uma média de quatro famílias Muito obrigada Bárbara Mais ou menos É uma média de quatro Pessoas por família Quatro ou cinco Pessoas por família Deve ser Umas 80 pessoas sim Que estão desabrigadas E recebendo atendimento Mas eu vou guardar Esses dados Provavelmente A defesa civil Já tem uma estimativa Bárbara conversa aí Com a defesa civil Que a defesa civil Vai trazer essa estimativa Com essa história Do corpo de bombeiros Você que está aqui Doutorado A companhia do nosso programa A gente reacende A velha discussão Será que Manaus Tem hidrantes suficientes Para acudir A população No caso Em caso de incêndios Como esse do São Lázaro Como incêndio Que aconteceu Lá no 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 educandos O corpo de bombeiros Diz que tinha que ter Pelo menos 280 hidrantes Em Manaus Para poder fazer O atendimento Em casos de urgência E em casos de necessidades Como essa Que a gente está acompanhando No São Lázaro Mas só tem 170 Desses 170 Só 140 São públicos 30 São da iniciativa privada Ou seja, são empresas Que disponibilizam O hidrante Para caso O corpo de bombeiros Precise de um acesso Rápido Para fazer o atendimento De incêndios De grandes proporções Do total Dos hidrantes públicos Que são 170 22 estão em situação Inadequada de uso Devido a vazão E pressão Inadequadas A pressão e a vazão Inadequadas Então a gente Mais uma vez Discute A necessidade De se ver Atendido De se ver Atendida A recomendação Do corpo de bombeiros E colocar hidrantes O suficiente Na cidade de Manaus Para que em casos Como esse Que a gente está trazendo Hoje aqui no nosso programa Infelizmente Se ver O apagamento O apagamento das chamas O mais rápido possível Enfim A gente Sempre tem que ter Uma coisa Que causa um prejuízo Que acaba desencadeando Um prejuízo maior 11 horas e 36 minutos Vamos falar de acidente Acidente de trânsito A gente sabe Que acidente de trânsito Acontece porque Alguém foi Descumpriu a legislação De trânsito Descumpriu a legislação Do código de trânsito brasileiro E infelizmente O motociclista Perdeu o controle Da moto Em que ele pilotava E acabou morto E acabou morrendo Depois de bater de frente Com um poste de energia Ali no Morro da Liberdade Na Zona Sul A Bárbara acompanhou tudo E traz as informações Para a gente O acidente aconteceu Por volta das 6h20 da manhã Desta segunda-feira Aqui na Avenida Coronel Pedro de Souza No bairro Morro da Liberdade Segundo informações Da polícia A vítima Identificada como Pedro Pereira Da Silva De apenas 28 anos De idade Estava vindo Em sua motocicleta Modelo CB300 Quando colidiu Com esse poste De iluminação pública De acordo Com a família Ele vinha do trabalho E provavelmente Eu tenha cochilado Mas também Há outras versões Dadas inclusive Para a polícia Bom, nós chegamos A partir das 7h da manhã O que a gente recebeu Aqui a chamada Foi que Por volta das 6h30 da manhã Um cidadão Perdeu o controle Do ano na curva Ele vinha de moto Sem capacete Perdeu o controle Aqui na curva Não conseguiu fazer a curva Veio a colidir com o porte E chegando do SAMU Constatou o óbito no local E a família disse Que ele vinha do trabalho Parte da família Disse que ele estava Bebendo com alguns amigos E parte da família Disse que ele estava Vindo do trabalho Isso daí Se ele estava bebendo Ou não Só a perícia Que vai constatar Aqui no local A família se despede E lamenta A morte desse jovem E aguarda Um instituto médico legal Para fazer a retirada Do corpo Volto com você Obrigada Bárbara 28 anos só Um jovem Não sei se estava bebendo Ou se não estava Mas mais uma vez Se de repente Estava vindo do trabalho Estava cansado Cuchilou E infelizmente bateu E estava sem capacete Se estava vindo de um bar Pior ainda Porque acabou Ficando Acabou perdendo a vida Depois de ter ingerido Bebida alcoólica E conduzido A moto que ele pilotava Não se sabe ainda Só com o exame Do Instituto Médico Legal De necrópsia Que vai saber exatamente Quais eram as condições dele Na hora em que ele conduzia a moto A causa da morte Deve ter sido Traumatismo craniano Estava sem o capacete Bateu de frente com a moto E só a perícia Dos peritos médicos Do Instituto Médico Legal É que vão poder afirmar Se ele havia ingerido Bebida alcoólica ou não Mas não foi só esse acidente Que aconteceu No fim de semana não Viu minha gente Um homem de 43 anos Ficou preso As ferragens Depois do carro Em que a esposa dele conduzia Perdeu o controle E bateu em um ônibus Foi ali no monte Das Oliveiras A mulher dele Estava dirigindo o veículo O carro Quando perdeu o controle O acidente aconteceu Na noite de ontem E o ônibus Era da empresa Açaí Teve uma pane mecânica Na avenida Arquiteto José Henrique E a motorista Acabou não percebendo Que o ônibus Estava em pane mecânica E colidiu com ele Depois de ser retirado Das ferragens O homem foi levado Ao pronto-socorro João Lúcio E o estado de saúde Dele não foi informado Foi no monte Das Oliveiras Foi isso? Então ele pode ter tido ali Um traumatismo crâniano Pode ter batido a cabeça Porque João Lúcio É especialista É referência Em trauma Em neurologia Neurocirurgia Traumas Traumatismos crânianos Se ele estava ali No monte das Oliveiras Ele podia ter sido levado Não sei se é mais perto Ali Não sei se é para o João Lúcio Mas normalmente Quando vai para o João Lúcio Não sei se é para o 28 de agosto Pode ter sido levado também Mas quando vai para o João Lúcio A própria SAMU faz a triagem Ali na hora do atendimento Olha Em 10 horas De operação O DETRAN Flagrou pelo menos 105 motoristas Alcoolizados em Manaus A fiscalização da lei seca Que aconteceu na cidade Foi realizada pelo departamento de trânsito E flagrou 105 motoristas Sob efeito de álcool Isso entre a noite de sábado E a manhã de domingo do carnaval Que foi na manhã de ontem Foram cerca de 10 horas de operação 1.787 testes de alcoolemia Foram realizados pelos agentes de trânsito E 34 veículos foram levados Ao parqueamento do DETRAN Porque estavam com irregularidades Os veículos recolhidos foram removidos Para o DETRAN Que fica ali no Planalto Na zona centro-oeste de Manaus Até que os proprietários Regularizem as pendências E existe toda uma discussão Ah, meu documento está atrasado O DETRAN tem direito De recolher o carro É imposto predial É imposto de veículo automotor De propriedade de veículo automotor O DETRAN pode recolher meu carro? Ele não pode deixar um carro Sem a documentação circulando por aí Não pode deixar Se está atrasado o documento Leva para o parqueamento Regulariza o documento Para poder tirar o carro De lá do parqueamento Que horas são agora? Me dá o horário aqui Vamos lá São 11 horas e 42 minutos Você que está acompanhando o programa Da Comunidade Vem cá A gente dá aquela freada Que é característica de Ricardo Freou muito o Ricardo Lá no dia da banda Né, Ricardo? E traz um recadinho para você Vem cá comigo Eita, eu tenho um recado especial Para você que está do outro lado Acompanhando o nosso programa Da Comunidade Bora falar de variedades E preços baixos? Sim, a gente está falando Das lojas variedades Salmo 91 E olha, eu adoro falar de lá Porque eu fico louca Com tantas coisas bonitinhas Para a gente decorar a casa Quem não adora decorar a casa Com coisas bonitinhas, né? E se você, que nem eu Que adora comprar produtos de qualidade Com o precinho Baby Queen New Eu vou te dar uma super dica Lá na Salmo da Grande Circular Eles montaram um espaço exclusivo Chamado Espaço Economia São diversos tipos de produtos Com preços ainda menores Para você dar só uma olhada Preste atenção Copa americano, R$ 1,00 Tigela com tampa, R$ 2,35 Tigela de açaí, R$ 6,99 Pote plástico com tampa, R$ 7,99 É isso aí E olha, isso é só uma parte Dá uma conferida lá no Instagram Arroba Variedades Underline Salmo 91 Ou, perde nem tempo Vai logo direto lá na loja Lembrando que é somente Na unidade da Grande Circular, viu? Espaço Economia Variedades Salmo 91 Até aqui Nos ajudou o Senhor Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Vai ficar sabendo Que não teve só carnaval Aqui na cidade Teve carnaval também Em Presidente Figueiredo A gente anunciou várias vezes Inclusive na sexta-feira Com o Jackson Salva Terra Porque lá o Carnachoeira Foi de dia E foi na corredeira do Uruguí E à noite Centenas de pessoas Foram à Praça da Vitória Assistiram o desfile dos blocos Jackson Salva Terra Que curtiu o carnaval Lá em Presidente Figueiredo Traz os detalhes SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 nesse carnaval Corredeira do Uruguí Foi o local de encontro Dos foliões durante o dia Bandas locais e regionais Animaram os brincantes Que misturaram o sol quente Com a água fria da corredeira E aqui de Belém do Pará Para aproveitar o carnaval Nossa, maravilhoso A coisa mais linda Vamos lá Vamos todo mundo Chamar, vem para todo mundo Para cá Público bom Segurança muito boa Atrações agradáveis Tivemos aí um público Que trouxe para o município De Presidente Figueiredo Uma economia diferenciada Um momento bom Para aquecer o mercado De bebida, comida Hotelaria Tudo lotado Muito bom À noite os blocos desfilaram Para as centenas de pessoas Que foram até a Praça da Vitória A irreverência e criatividade Contava pontos Olha, para mim é um grande prazer Principalmente que é o primeiro ano Que eu vou brincar Os outros anteriores eu só trabalhei Então está sendo maravilhoso para mim Hoje está sendo maravilhoso Participar do Carnaxueira É a primeira vez que eu estou saindo desse bloco Mas estou amando Tá bom? Eu vou amando hoje O bloco vira-lata entrou na avenida Trazendo mais de 100 brincantes A comissão de frente mostrou para que veio O vira-lata jamais vai perder sua essência É alegria Independente de qualquer coisa De qualquer dificuldade Adversidade ou perseguição É vira-lata de coração Já o bloco Estou gostando dela Homenageou uma cantora Mirim de Presidente Figueiredo Que chegou na final de um concurso de música nacional Esse ano está bem animado o momento agora Está aí no grupo Estou Gostando Dela Ano passado saí nas Piranhas Eu espero que seja um bom desfile para todos os grupos O bloco campeão do Carnaxueira 2020 Foi o bloco Estou Gostando Dela Seguido pelo bloco do Azulão e Galo da Serra O bloco vira-lata Volta a elite do Carnaxueira Sagrando-se campeão do grupo A SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval 11 horas e 46 minutos Volta aqui para a capital Que eu vou trazer recado para você De Carnaval aqui na capital E olha, tem também notícias lá de Manacapuru Com o Marcelo Bezerra Daqui a pouco a gente vai tentar trazer para vocês As informações de Manacapuru Porque é óbvio que o interior Também comemora o Carnaval E comemora cada um dentro das suas peculiaridades A gente sabe que o presidente Figueiredo Como o Jackson Salvatel Acabou de trazer cidade maravilhosa essa Cheia de prestígio, né? Cheia de coisas alegres Cheia de cachoeira Tem gente que vai para o Carnaval Lá em Presidente Figueiredo Não para curtir o Carnachoeira Mas para aproveitar essa folga toda que tem Porque tem muito servidor público Que está folgado até quarta-feira Lembrando que eu não estou chamando ninguém de folgado Porque gosta de ficar sem fazer nada Está de folga Porque tem aí o feriado imprensado de segunda E tem gente que já desde a sexta-feira Já emendou e vai passar aí pelo menos uma semana São cinco dias, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta Só volta para o trabalho na quinta-feira E tem gente que emenda a quinta e sexta Só vai voltar na próxima segunda-feira Então vai aproveitar as cachoeiras lá de Presidente Figueiredo Renovar as energias descansando, dormindo Aproveitando um pouquinho desse feriado todo aí Para poder voltar na quinta-feira com tudo Porque afinal de contas Afinal de contas o Carnaval só começa depois do quê? Do Carnaval O ano só começa depois do Carnaval, não é isso? O ano só começa depois do Carnaval, não é isso? Então agora que vai começar o ano Bora lá para Manacapuru Porque o Marcelo Bezerra vai mostrar para a gente A movimentação do Carnaval de rua Na Avenida Marcílio Dias O bloco já tem 30 anos de tradição Cadê ele? Cadê ele? Vai entrar comigo aqui do lado? Aê, Marcelo! Pessoal... Quem é esse aí, Marcelo? Quem é que ele está... Que fantasia é essa de mais nada? Me conte que fantasia é essa, Marcelo Bezerra? Bom dia, Márcia Bom dia a todos que acompanham o programa agora Aqui pela TV em Tempo Olha só, esse aqui, Márcia Na verdade é o Mendes É bem conhecido aqui em Manacapuru Ele é um dos organizadores aqui do Carnaval de rua Da Marcílio Dias Que já existe há mais de 16 anos Mendes, bom dia Você está ao vivo O que representa o Carnaval de rua Aqui na Marcílio Dias para você? O que representa aqui é A diversão para a população, né? É um ótimo Carnaval É... Marcílio Dias Todos os anos tem O concurso da Rainha Gay Né? Hoje, inclusive, vai acontecer isso, né? Aí cada uma é mais bela do que a outra Né? Então todos os anos tem o concurso E esse personagem aqui é o quê? É a rainha É a rainha principal Entendeu? Quem é a rainha nunca perde a majestade, né? E vai começar a que horas o Carnaval? Das... É... Seis e trinta Até uma da madrugada Lá pelas nove horas Mais ou menos Vai ser o concurso Né? E são quatro candidatas a participarem Né? Márcia, olha só A expectativa Segundo a polícia militar Olha aí que legal Márcia Ela está dizendo aqui O nome dela é Márcia Viu, Márcia? Olha só Márcia, mas olha só A expectativa aqui Para a Manacapru No Carnaval de rua Para a Marcílio Dias É cerca de 15 mil pessoas Aqui hoje Vai lotar Vai ser pequeno Aqui, olha Inclusive aí no fundo Já está ornamentado Olha aí Com sombrinhas de frevo Tudo de carnaval Já está tudo preparado O som já está O palco já está sendo montado Vou mostrar aqui Para vocês rapidinho Aqui, olha O palco já está sendo montado Está tudo já preparado Para dar logo mais Das 16 Às 18 horas Começar aqui O Carnaval de rua Da Marcílio Dias Então é isso Você não pode ficar de fora Venha para a Manacapru Conhecer o Carnaval Folia Daqui Da Marcílio Dias Então é isso Esse é o Betepolia TV em Tempo Carnaval de rua Volto com você aí Márcia Lasmar TV em Tempo Carnaval de rua 2020 Obrigada Marcelo Bezerra Que traz a rainha Porque uma vez rainha Nunca se perde a majestade E o nome dela ainda é Márcia Está ótimo Fala Eita Sabe Deus O que foi que eu disse 11 horas e 50 minutos Vamos para o intervalo Rapidinho Daqui a pouco a gente volta Você que está do outro lado Não sai daí Não, a gente volta já já